Hoje eu fui lá testar o aparelho individual de ataque que eu fabriquei. Coloquei a primeira bola, a segunda é Heide, coloquei de volta, aí coloquei a terceira bola para abastecer ele e poder fazer os três movimentos de ataque. Preparei, fui, ataquei. Aí, preparei novamente, fui, ataquei. E tá lá, pessoal. Sai a bola, entra a outra e já prepara para o próximo ataque. Vai lá, atacou. O que vocês acharam? Comentem aí. Na minha parte...